Bom, meu amigo, minha amiga. Ô, Juca, pô, você, o sócio da vetura, velho, está rico e milionário já ou não? Não, cara, não. A gente está batalhando para conseguir as coisas devagarinho, né? Viu? Nós estamos dentro de uma mansão, porque os outros motorhomes são uma casa, né? Isso aqui é uma maravilha, hein, rapaz? Eu nunca tinha entrado num motorhome tão estruturado. Vocês chegaram com tanto tempo de trabalho à vetura, organizando e preparando esses automóveis, chegou nesse ponto, que é o ponto máximo, que é carro de extrema qualidade. É, exatamente. A empresa, né, ela é atualizada em Rio Grande do Sul, São Leopoldo. São Leopoldo. Isso, já está há 23 anos no mercado. Então, é uma empresa que começa desde baixo fazendo um produto especializado para o cliente. E muito diferenciado, muito difícil fazer isso, né? Exatamente. A mão de obra é equalizada, a mão de obra é profissional. Viu? E aqui você tem, que nem a Lilian viu lá, você tem um closet com banheiro, com um box lindo, você tem teto solar na suíte, você tem dois banheiros dentro do teu carro, e tudo, toda a tecnologia necessária até acima da expectativa, né? Exatamente. A gente busca um produto para ter o maior conforto para o cliente, né? Então, a gente tem desde a parte da gabine, da parte da pilotar na estrada... Eu vi um sofá ali que dá vontade de não sair. Você vai dirigir e pegou você dormir, rapaz. Exatamente. Tão confortável. Exatamente. Então, tu se senta em casa, né? Tu tem toda a tua cozinha, tua sala, tua mesa de estar, cama, tudo, teu cobertorzinho, teu travesseiro, teu ar-condicionado. Então, tu está na tua casa, com o maior conforto possível. Viu? Para as pessoas conseguirem entrar no site e verificar, como é que é? Vitura? Nós temos o site www.vetura.com.br Esse já entrei? Já. E tem o e-mail, que é vetura.com.br Você tem novos e usados? Novos e usados. E a gente fabrica desde o pequeno até o maior. Viu? Eu daqui a um tempo vou fazer o encomenda, hein, meu irmão? Vou fazer o encomenda. Você vai caprichar, hein? Com certeza. Ô, Juca, eu tirei você do teu almoço lá. O que você está almoçando, hein? Que eu estou morrendo. Ah, nós estávamos fazendo um bife acebolado, um arrozinho, a salada reja. Ai, ava, rapaz. Então, vamos fazer o seguinte. Eu cumprimentando você, eu cumprimento todos os seus funcionários e todo mundo que trabalha para deixar um carro tão caprichado. E aí nós vamos mostrar agora, você tem alguns diferenciais nesse carro aqui, né? Com certeza. A gente busca muita tecnologia no exterior, né? Eu vou cada ano para os Estados Unidos, para ter um conforto, né? Por exemplo, lareira é um diferencial. Lareira, teto solar é um diferencial. O slide-out, que a gente foi pioneiro no Brasil. O que é o slide-out? O slide-out é uma sala móvel, ela sai para fora. Ah, você alarga. Você sai dos dois metros e meio, vai para três e meio, quatro metros. Exatamente. Isso aí é uma pergunta que não quer calar. Diz que nos Estados Unidos é muito, muito, muito motorhome e é muito utilizado, né? Com certeza. Nos Estados Unidos o governo ajuda muito o pessoal, então todo mundo tem o seu trailer, o seu motorhome em casa, né? Então isso é uma coisa que aqui no Brasil está faltando ainda. Incentivo. Incentivo do governo, com certeza. Olha só, então faz o seguinte, pessoal. Fique com essas imagens, com essas inovações, tá? Que nós vamos produzir para vocês, mas aqui nós continuamos com o Juca e em excelente companhia. Obrigado aí. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau.